Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, recebemos hoje nos estúdios da TV Câmara o vereador Antônio Alves de Souza, o Ribeirão e as nossas convidadas da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A gente terminou o primeiro bloco falando de um assunto importante, que é a questão da subvenção, a questão das doações que são feitas, as vendas do Brechó, que tudo isso é que mantém a Rede Feminina em pé até hoje. E eu fiz uma pergunta, se além de Tupã, a subvenção já deixou claro aqui, fica o recado para o Caio, é pouca, né? Se outros municípios também ajudam a Rede Feminina, porque não atende só Tupã, atende 16 municípios. O nosso aparelho, o nosso tratamento, o trabalho em Tupã com Doutora Derso, tornou-se regional. Então, Tupã acede a mãe e vem outros 16 municípios para usar o aparelho da Rede Feminina. Isso é bom. É dela. Então, o que acontece? Nós não temos esse acesso com prefeitos, não temos. Isso é Santa Casa Té. Mas o que é que nós fazemos? Vai fazer um ano que nós assumimos o telemarketing de São Francisco, então as meninas do telemarketing ligam. Por exemplo, Martinópolis. Elas falam, olha, a senhora que vem usar o aparelho, nós damos o café, o lanche, a marmita. Durante a quimioterapia, todos os doentes dessas 16 cidades recebem, chega com a mãe ou com a tia, com alguém, ele já recebe o lanche, que é um presunto, pão, bolo, leite, café e chá. Aí o doente, quando ele já vai para a quimioterapia, que ele vai receber as injetáveis, ele recebe água de coco, Gatorade, H2O, ele vai escolher. A barrinha de cereal e tem aqueles que tem muito enjoo, eles falam, ah, eu quero um remédio e uma bala. Esse remédio é autorizado pela Dra. Dersa porque é o Vonal ou Nauzedron, que a gente tem em estoque. Ele tem ânsias, então a gente já dá ali. Isso a rede dá para todos os doentes de Tupã e dos 16 municípios. O doente que passa das nove e meia a dez, que já fez o exame de sangue, que a dosagem de globos vermelhos está legal e tudo mais, que vai entrar na quimio, a gente já pega o cadastrinho e fala para a menina, quantos que vão ficar para o almoço? Ela fala, hoje tem oito, seis de Tupã, dois não sei de onde, seis de fora, todos ganham a marmita. Nós pagamos a marmita deles. Então vem quentinha, não é propaganda que eu estou falando, mas vem da marmitaria, a marmitaria, leva tudo embaladinho, tem o dia das frutas, toda quarta-feira eles recebem maçã, banana e a fruta. Agora como está frio, eu não estou falando, você está falando que vocês dão a comida para quem está lá na Santa Casa, a Santa Casa não dá? Não, não, a oncologia, não, não, esse é trabalho nosso. Sim, mas era dentro da Santa Casa hoje? Não, a oncologia está separada da Santa Casa. Onde que ela fica então? É ali ao lado do... Do pronto-socorro. Do banco de sangue, antes do pronto-socorro. É onde faz a quimio. Até o Osmani havia dito de nós, falei, ah, mas Osmani, esse é um trabalho que já existe, já fazia no São Francisco isso. Eu acho que a gente não pode perder o trabalho quando você já faz. Você dá o leite e o pão, tem outras coisas também. Então eu iria deixar tirar a marmita? Não. Nós vamos continuar, é um trabalho. Uma proposta, né? Não, é que a população não sabe disso, a importância, essa importância porque todo mundo pensa que está aí fora. Ah, lá no hospital é tudo, nós já pagamos, nós pagamos imposto, não temos direito a tudo. E realmente isso está embutido na Constituição, o direito à saúde. Só que o trabalho que a rede feminina faz não é do governo, é da sociedade. São pessoas da sociedade que arrecadam e que investem complementando aquilo que muitas vezes o próprio SUS não tem. Compra equipamentos que não recebeu. Não tem. E esse dinheiro é feito por essas guerreiras pedindo para toda a sociedade, seja através do brechó ou através de doações pelo telemarketing. Isso. E através de feiras, através de festa, através de venda de pastel, venda de capilete. É, isso são outras promoções. Todo mundo trabalhando para a sociedade. O ano passado, por exemplo, quando eles começaram a fazer a ampliação da nossa sala que a gente não tinha, nós demos 15 mil o nosso, compramos o aparelho e pagamos 23.600. Tinha outras peças que já estavam ali e não precisamos pagar aquela parte que eles cobram, não sei do que lá. Eles falaram, a dona Diná já é o terceiro aparelho. Então vocês vão ficar isentos disso, mas a gente veste horrores lá dentro. Agora estamos pondo armários na parte da farmácia. Então o nosso dinheiro durante o mês, tudo que arrecada vai ali. E quando o doutor Neosso Mota veio há uns quatro meses atrás de dona Diná, eu não tenho dinheiro para pagar umas medicações da química. Eu falei, me dá nota, doutor. Mas foi assim. Ele falou, vocês vão pagar? Nós vamos pagar, doutor. Porque não pode faltar. Porque é assim, eles tinham um acerto com o São Francisco, uma verba ao Ribeirão, que ia para o São Francisco e não foi transferida. Então esses seis mil não chega para eles. Eles já tinham três meses, tanto é que o cheque foi de 18 mil que nós demos, que está aí estampado na internet. Pagamos os três meses. Agora esse mês, agora dia 25, já vai mais um de seis mil. Então é assim, a Rede Feminina banca tudo do doente. Ali até a Secretaria da Saúde pede para a gente. E a família do doente? A família do doente está ali. O que vocês fazem? A gente também não vai assumir. Não, mas o que vocês fazem com a família? O que você oferece? Eu tenho um psicólogo específico para atendê-los. Não é nossa, ela é da Santa Casa. Certo. Ela atende, orienta, depois ela já manda para mim. Ela já entra na nossa sala. Todo o apoio psicológico necessário, a fragilidade da família. Isso aí quem fazia antigamente éramos nós, voluntários. É porque eu perguntei, porque a doença, quando acontecia, você desarruma a família inteira. Família, totalmente. Porque quem tem um paciente com esse problema é uma preocupação geral. É complicado. Aliás, é por isso que é bonito o trabalho que vocês fazem. É por isso que a família Ribeirão, quando ela entra na salinha da rede, nós temos tudo. Desde a cesta básica, que você imagina. Por exemplo, o estoque de grãos que eles recebem é grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Tudo nos potes. Sopas, ensuris, sustagem, ovomilk, nutriente. Gente, é um gasto. É um trabalho tão lindo. Vocês não têm noção do que é aquilo. Então, perucas. Nós temos tudo para o doente. Os lenços. Esses dias, quando teve a inauguração na Santa Casa, eu não sei dizer o nome dele, mas é uma pessoa alta da área da Oncologia, ele falou, olha, dona Dinara, eles estavam lá. Até o Caio Laocca estava conosco. O Corbari, ele falou assim, olha, dona Dinara, nós estamos lançando uns turbantes agora. Eu olhei e falei, então, pera um pouquinho, vê se é esse. Ah, você já tem isso aí? Eu falei, já temos esses turbantes. Tem mulheres que não querem a peruca, elas querem colocar o turbante, né? Falei, sim. Pode ficar louco. É, aquilo incomoda. Mas é tudo nosso, nós que compramos, que pagamos, que é um investimento grande. É um compromisso que a gente tem ali. Então, você perguntou em funcionários. Temos sim, os do Telemar, que são todos registrados. Ali nós temos cinco. Da Santa Casa, eu tenho mais dois. E é registrado. Acabamos de registrar uma menina hoje. Então, a Josefa, ela faz 26 anos que atende os doentes. Eu, na verdade, evito muito ficar lá dentro. E eu sempre percebi aqui no São Francisco, porque, na verdade, eu nasci em Tupã, né? Então, você chegava ali, via seu professor de biologia ali, tentava se esconder, eu também me escondia. Daí, porque eu via, não sei mais quem, uma amiga. Eu falava, meu Deus. Então, eu entrava... Eu trabalhei muitos anos em hospital. Então, eu via cedinho para São Francisco. Ficava lá, mora e pouquinho, e já ia para o Dom Bosco trabalhar. Isso, todos os dias eu passava ali. Aí, depois que eu aposentei, já fui dando uns espaços. Mas eu evito ficar ali dentro, conversando, olhando, porque as pessoas não gostam também. E é um direito de sigilo, de privacidade deles. Então, às vezes, eu estou lá dentro e a pessoa fala, ah, eu quero conhecer a dona Diná. Quer dizer, dona Diná? São gente que a Josefa fala, olha, essa medicação eu tenho que falar com a dona Diná. Porque são coisas caríssimas. Mas ela liga tarde para a senhora. Aí, ela já passa para mim, eu já ligo para a pessoa. Pode ficar tranquila. Você pode buscar depois da manhã, que está lá a medicação. Compramos na farmácia. Entendeu? Entregue nas casas as medicações. Às vezes, na oncologia. A própria doente é que assina a nota. Não sou eu, nem a Josefa. É que a gente faz isso tudo. Nós damos a maior dessa assistência, gente. Crianças. Nós temos... O ano passado eu fiz uma festa muito bonita, muito grande aqui no Hotel Tamoiz. Nós demos três bicicletas, bonecas, roupas, presente. Cada um pediu o que queria. E fizemos uma festa para a família, no Outubro Rosa. Então, foi uma festa lindíssima. Está na internet isso aí. Agora, nós já estamos... Hoje, eu conversei com a minha comadre até, e já estamos elaborando um brechó. Não temos nada de desfile. É um brechó que vamos fazer regional, já no Grande Hotel Tamoiz. Já no Outubro Rosa. Estamos já com uma programação para o doente. Já estou conectando as amigas para a gente ver como é que vamos arrecadar. Eu quero mandar um jantar na residência de cada um. Uma pizza, por exemplo. Um refrigerante, uma sobremesinha. Para o marido e para a mulher. Então, isso já estou idealizando, já para o Outubro Rosa. Então, a gente não para. É todo momento, pensando, idealizando, crescendo. Já estamos nos preparando para ajudar a Santa Casa a ampliar. Até a planta, o Osamanei mandou para casa, mostrei para o meu marido. Vai ser ampliado, vai ficar muito bonito. O espaço é pequeno. É pequeno, tanto é que precisa ampliar. São 16 municípios, muitos doentes. Então, vai ficar muito bacana. E nós vamos estar ali ajudando também eles. Para reforçar a importância dessa ajuda, eu queria que vocês falassem do funcionamento do brechó. Ali no Hotel Tamoiz. Segunda a sexta. Os dias. E como é que faz quem quiser doar? Certo. Então, primeiro eu queria agradecer a população do Tupã pelas doações, porque nós recebemos, assim, uma boa doação, né? Porque sem elas, a gente não poderia tocar esse trabalho tão bonito, né? E qualquer pessoa, a doação pode ser não só roupa, sapato, bijuterias, roupas de festa, nós temos. E qualquer utensílio de cozinha ou da casa mesmo, às vezes tem uns enfeites que a pessoa já não está querendo mais, manda para o brechó. Tudo a gente vende. Até copo, a gente vende lá. A pessoa está com os copos lá que está a mais, manda para o brechó. Pode ligar, telefone, eu não lembro. 349-6-8213. 349-6-8213. O endereço é no Hotel Tamoio. Hotel Tamoio. E a parte de baixo do Hotel Tamoio. E às vezes a pessoa está lá com as roupas, não sabe aonde leva. Isso, Hotel Tamoio, horário é de segunda a sexta, da 1h às 5h da tarde. Só no período da tarde. Só no período da tarde. Porque são todas senhoras que trabalham. Sim, sim, sim. Então, cada um tem esse compromisso com a casa, com filhos, isso, aquilo. Então, só a partir da tarde que a gente consegue mesmo trabalhar com o amércio. Então, é da 1h às 5h. Aos sábados não... Sábados não abre. Não, tem cuidado da família. É só de segunda a sexta. De segunda a sexta, dá 1h às 5h. Tá certo. Ribeirão, é um belo trabalho, né? Fica assim, a gente não tem nem o que falar da ação. Conforme disse a Dinah, as coisas sempre começam pequeno. Quando é coisa boa, ele vai acrescendo. Ah, mas nós começamos bem pequenininho. Pequeninho. Bem pequenininho. Nós tínhamos uma portinha, uma mesa só no meio. As ruas foram todas jogadas por cima. O brechó foi uma coisa. Aí, a mulher era lá, fazia aquela catança. Depois, a Dinah já conseguiu alugar mais uma porta. É, eu até estava hoje em Cristo muitos anos. Nós conseguimos fazer um pouquinho maior. Agora, graças a Deus, tem tudo horário. Deixa eu só contar uma coisa, que eu acho que faço questão. Os louros, as coisas que eu consigo, eu sei que foi eu. Mas o que é delas? Quando nós começamos, o primeiro brechó, não foi nem brechó, o primeiro bazar da Pichecha, foi a Elza Corbalha. Ela era a minha vice. Mas que saudade da Dona Elza. Ela era fantástica. Aí um dia, nossa, aquele sofrimento, não tinha dinheiro. Muito doente, muito doente. Chegava a emprestar dinheiro do meu marido, da família do Tomazini, da Dona Dalva Volpe. De todo mundo emprestava dinheiro para pagar a farmacêa. Não tinha dinheiro? Não tinha verba, não tinha nada. Aí a Dona Elza Corbalha chegou e disse, de lá, tem uma ideia. Vou montar um brechó para nós. E falei, ai, Dona Elza, eu sozinha, eu trabalhava o dia inteiro. Eu sozinha, como é que eu faço? Aí ela vai, Dona Elza vai, procura a Ilze. A Ilze falou, não, Dona Elza, eu vou estar com a senhora. A Zezé? Então, aí a Zezé ficou um pouco meio assim, porque tinha, não sei o que, tal, tal. É, aí a Dona Elza falou, não, não, não. Ó, a Nisse vai, eu, a Ilze, você, nós vamos montar essa... Aí a Sabonja emprestou uma pordinha para nós, não é? Isso. Começamos tudo no chão, caixinha. Em cima de mesas. De algumas mesas. E emprestava dos outros. E fomos, depois fomos para uma outra portinha. Daí o Hotel Tamuza emprestou hoje onde é o escritório nosso e ali nós fomos. Mas isso eu devo, graças a Dona Elza Corbar e a Dona Ilze. Que foram elas que assumiram. Alguém. Porque eu sozinha. Eu não tinha como. Alguém tem que ter iniciativa. Você é muito batalhadora. E aí nós começamos por as araras, que até foi meu marido. Tudo. Vou falar do meu marido. O senhor João, é um braço direito nosso. O senhor João botou todas as araras para nós, nas paredes. Agora está bem mais organizado. É um brechó. Então sempre tem um tumulto, às vezes, de roupa. Isso acontece. E aí, nessa tal de roupa, tem também o descarte. Porque não é tudo que a gente vende. Tem coisas que não tem condições de ser vendidas. Não tem cliente, por exemplo, não. Aí como que nós fazemos esse descarte? Nós temos uma das nossas amigas voluntárias, a Sueli. Que ela acolhe esse descarte, leva para a casa dele, faz outra reciclagem. Aí ela doa para o Centro Anjo Ismael e para o albergue noturno. E para... Tem mais lugares que ela leva? Não, tem mais outro lugar que ela leva. Então ela faz doações para outros lugares. Então, quer dizer, que a roupa que a gente descarta, que não dá para vender, não é jogada fora. Não, não pode. Ela vai para outras entidades. Você entendeu? Asilo também. O berre noturno. Nós mandamos para o asilo, ela fala 15 roupas de vestido de noiva, lembra? Para o asilo, né? Foi. Vestido de noiva. Não conseguia vender. É, porque não conseguia vender, a gente dá para os velhos, que eles vendem também muito bem lá. Certo? Tudo é aproveitável. Ah, tem que aproveitar. Tudo é aproveitável. É porque sabe a dificuldade de fazer. Só não aproveita mesmo, assim, sapato que vem quebrado, aí tem que jogar fora mesmo, porque não tem condição. Você vai vender um sapato quebrado? Não tem. Uma roupa que vem rasgada, ou que vem muito manchada. Aí isso daí, até a Sueli que faz esse trabalho, coitada, ela cata. Isso aqui não dá, vai para o lixo. Então, pouco vai para o lixo. Eu vou aproveitar, fazer um pedido para o Ribeirão, nada, ele nem sabe o que é. Então, você que representa o povo tupaense, ele é um vereador nosso, aí. Pessoa querida, mora na Vila Inglesa onde eu moro, já me ajudou bastante. Nós fizemos uma solicitação para o outro prefeito de um aumento para equiparar a entidade com a subvenção de 2.500. E o Caio, até nós tivemos juntos, domingo retrasado, eu falei, não, dona Adina, isso vai continuar. Aí, eu soube pela prefeitura através do João, ali daquele setor que não sei qual é, que vai passar pelos vereadores isso. O que vai passar pelos vereadores? Para chegar nos 2,5. Para equiparar a gente, está tudo prontinho já. Para equiparar a quem? A 2,5 é a menor subvenção. Quer dizer, a menor atual é a de vocês? 1.500. Essa é a menor de 1,5. Nós queremos 2,5. Das 31 entidades, vocês é menor. Vergonha. Uma vergonha. Vou olhar isso. Ah, Ribeirão. Então, eu sempre fiquei muito triste de ver essa diferença com a rede feminina. Pensava, será que é porque o Edson, a vida toda que foi envolvida. Eu pensava, será que é porque o meu marido, a vida toda ficou em política, no ferrado, Não é não, não é mesmo. Ah, não sei, Ribeirão. É que na vida, o trabalho de voluntário é muito mal divulgado. É, né? Para o poder público, parece que todo mundo quer ir lá pedir, mas vocês não estão pedindo para vocês. Não. Então, acho que esse tipo de divulgação, a população tem que saber. Por exemplo, o que vocês contaram aqui hoje, eu sou vereadora aqui há 27 anos, sabia do trabalho de vocês, já fui no brechó de vocês, mas eu não sabia que tinha tudo o que vocês fazem dentro dessa casa, Lá na Santa Casa, dando café da manhã, dando almoço, dando remédio. Quer dizer, isso a população tem que saber. Inclusive, já fica, a equipe precisa ir lá fazer uma matéria lá na Oncologia, para mostrar toda a atividade deles, para nós colocar no jornal aqui. E também no brechó, não vamos lá. Não, então, mas os dois, mas lá, porque aqui é arrecadação, lá é doação. Lá é doação. Lá o doente chegou e eles dão, faz um grande investimento em medicamento, em equipamento, em alimento, em orientação, enfim, é isso que a população não sabe. A população, infelizmente, não é culpa da população, é culpa da falta de divulgação. Eu encontro com pessoas na rua, o cara fala assim, e aí, Ribeiro, tudo bem? Olha, eu vou lá na prefeitura falar com você. Ele não sabe que a Câmara se parou da prefeitura. Então, esse trabalho de vocês, lindo, maravilhoso, tem que ser levado ao conhecimento da população, até para que eles falem, peraí, eu também posso ajudar, de uma forma ou de outra, até com doação. Então, é um tipo de coisa que tem que ser feita. Mas você tem um pedido muito maior para fazer para mim, não é só esse, não. Inclusive, não, deixaram fazer, eu subi, ela me fez um pedido em off, faz agora. Não, nós só fomos muito bem recebidas quando eu vim agendar aqui com o Tiago. Aí ele falou assim, eu falei, quem que está aí e tal? Ele falou, não, Ribeirão. Ah, nós queremos falar com o Ribeirão, não é isso? Aí, conversando com o Ribeirão, eu falei, identidade e tal, que nós precisávamos de uma ajuda de um deputado, não foi? Sim. Aí, nós falamos, nós não temos a... Eu quero ouvir, o povo quer saber, fala aí. Nós pedimos uma mamografia para ele. Pois é, então só te respondendo. Aí, aquele dia, eu tinha uma reunião com o secretário da Saúde, tive a reunião. Então, eu sei lá se isso aí não vai pegar fogo na cidade. Aí, o secretário falou, Andi, na Santa Casa não tem isso daí. Eu falei, nós iremos colocar, nós pretendemos, nós temos que fazer. Aí, o secretário disse que não tinha problema nenhum. Aí, nós passamos para o Ribeirão. Porque eu acho que é um direito. Essas senhoras que chegam lá toda hora, pedem mamografia, mamografia, mamografia. Está ali no centro, gente. É só abrir uma porta que tem da Centro de Oncologia para a Santa Casa, que já tem a sala específica. Com cobre, chumbo, aquelas coisas todas, né? E já existe. Nós conversamos com o secretário. Então, o Ribeirão falou, Andi, eu vou com todo carinho pensar nisso. Porque tem que, um centro de Oncologia tem que ter isso daí. Então, eu já pensei, viu? Já pensei. É. Segunda-feira, a Câmara já aprovou, já fiz o pedido para o deputado. Ai, que bacana. Não estou aqui dizendo que já está garantido, porque nós... Vamos trabalhar. A Câmara, assim como vocês, funciona da mesma forma. O vereador, volta e meia, vocês escutam na sessão, assim, O vereador indica um pedido para o deputado. Todo mundo indica, toda semana, um monte de coisa. Só que eu estou lá há muito tempo e a gente vai aprendendo, assim como você já aprendeu, Por isso que a retomunidade do câncer cresceu. Não adianta você pedir. Você tem que pedir, agendar, viajar, conversar, E, se necessário, ir lá no Ministério, mostrar a necessidade. Se não, não vem. Porque lá em Brasília, nós temos mais de 5.300 municípios também com as mesmas necessidades. E todo mundo pede tudo no mesmo lugar. Então, só é visto quem é... Só é lembrado quem é visto. Então, quem não vai lá pedir... Quem é visto. Porque quem vai lá vai pedir pessoalmente. Olha, eu fiz os pedidos, já recebeu, eu vim trazer pessoalmente. E vou dizer a importância disso. Aliás, falei para você que, inclusive, se for o caso, levo vocês. Porque é essa presença para ver a importância. Porque o ser humano, uma coisa é ler um papel. Outra coisa é falar com a pessoa. Totalmente diferente. É ter o sentimento do pedido, da importância. Então, é assim que a gente consegue. Naquele dia que você esteve aqui, infelizmente, As emendas conforme a gente disse, desse ano, já estão comprometidas. E isso explicou para a gente. Aliás, recebi sexta-feira, aliás, no dia de ontem, Sexta-feira eu recebi uma mensagem do deputado, Dizendo, olha, você tem 950 mil, Para você decidir aí na região, quem que vai precisar do dinheiro. Só que esse dinheiro já tinha comprometido. Comprometimento. Então, nós tivemos 300 mil, Porque nós estamos com o asfalto de Tupã, Arrasado, né? É. Ele me deu 500 um ano passado, Eu fiz a Vila Marajoalha, Agora mais 300, Vamos fazer a Vila Nossa Senhora de Fátima. Porque, em vez de você fazer uma rua aqui, outra rua ali, Vai logo um bairro, Aí você vai fazendo o outro, vai fazendo o outro, vai fazendo. E atendi os demais municípios, Porque já tinha compromisso, Assim como você pediu, Muitas pessoas pedem, né? Pedem, né? Mas é muito importante, Eu já transformei isso numa indicação, Passou pela Câmara no dia de ontem, O deputado vai receber isso até semana que vem, E no começo desse mês eu vou estar em Brasília. Olha. E vou levar esse pedido em mãos, E vou tentar fazer uma reunião dentro do Ministério. Ah, que felicidade. Agora, esse é o trabalho que nós temos que fazer, Nós não temos dinheiro, Nós temos que pedir, Assim como vocês. Eu confio no nosso deputado, O Guilherme Mussi é muito forte, Ele é presidente estadual do partido, Eu faço parte do diretório estadual e federal, Então a gente tem relacionamento, E eu espero que a gente consiga. Ah, que beleza. É só você lembrar que quando acabou o plano de saúde da Santa Casa, Foi através dele que nós conseguimos até na ANS fazer um trabalho, Para não acabar de vez. Que ainda está em processo, Não autoriza a venda, Mas também não acabou, Porque é tirado aqui, É mandar para outros lugares. Eu vejo assim, Que é uma necessidade urgente, Porque é o centro de oncologia, É um ambulatório de oncologia, E cadê? A mamografia não tem? Não, é a prevenção. Nem a Santa Casa tivesse, Nós não iríamos mexer nisso. Vocês estão cuidando só do doente, A mamografia faz a prevenção, né? Sim, É a referência da mulher, É a mama. Então, é por isso que nós estamos tomando a frente, Eu vim conversar com o Ribeirão e pedi. Mas eu vou voltar no que eu falei. Então, diz que essa subvenção nossa de 1.500, Para passar para 2,5, Tem que passar pela proporção dos vereadores. Mas tem que ter iniciativa do prefeito. Mas tem que ter iniciativa do prefeito. Não chegou. Sim, mas o Caio falou, Dona Adinar, esse domingo... Então, já posso assumir. Se o Caio aumentar para 2,5, Você vai ter certeza que os vereadores aprovam. Ah, então, isso que eu ia pedir para você. Não, isso aí você pode ter certeza. Aí ontem eu estava no fórum, Até eu fui conversar com o juiz, Sobre coisas da rede feminina, Pedido também, E encontrei com o... Ai, credo que cabe... Charles de Passos. Ah, o Charles. Eu falei, Charles de Passos vem aqui. Aí ele falou, pois não, Dona Adinar, Ai, ajuda. Pode ficar sossegado. Então, para aqueles que eu estou encontrando, A gente está pedindo, Porque a gente precisa, né? Mas eu quero aqui fazer uma defesa... É um pouquinho, mas vai ajudar muito. Eu quero aqui fazer uma defesa da Câmara nesse aspecto. Nunca... Eu estou há 27 anos na Câmara. Quem tem o orçamento e a caneta é o prefeito. Prefeito. Nunca o prefeito mandou uma verba para a Câmara, Para qualquer das entidades de Tupan, Que nós sabemos que as entidades de Tupan, Elas são reconhecidas, Elas são registradas, Elas são organizadas, Elas têm a CND. Se tiver legal, Eu nunca vi um vereador votar contra. Então, pode ficar... A dificuldade, Eu não estou aqui também jogando a resposta, Só para o executivo, É que o executivo tem que ver se na conta dele cabe. Mas ele mandou, Pode contar que vai estar aprovado. Aquele que foi demitido, o Silas? Sim. É secretário de alguma coisa. Simpaticíssimo. E o João, Que é esse que eu não sei que setor que ele é, Deve ser ali. Nós participamos de uma reunião, Eu, assistente social, Eles. E o João falou para esse Silas, Silas, Tem dinheiro para ajeitar, Se não é ir para a rede feminina. Tem. E esse Silas disse, Então vamos tocar em frente. Aí na semana seguinte, Já teve aquela troca de... Não, mãe, quem que é o João? Então, como é que é? É o responsável... Eu não sei que você é a Débora. Eu não sei o sobrenome, Ele fica na parte de baixo, Ali. A questão é a seguinte, Ah, eu não sei. Bom, ele é da prefeitura, Vindo os 2.500, É o que é o que importa. Ele é o setor que decide, Que mexe com todos os orçamentos, Não sei o nome dele. E ele me levou até a sala do Dressis Silas. Então, mas o prefeito que saiu, Não mandou para a rede para a Câmara. Então. Mas estava bem, Foi bem em cima, viu? Nós conversamos, Por exemplo, Hoje, amanhã, Está ali dois dias, Já foi a... A revira-volta. Então, o que eu ia pedir? É, isso daí. É uma quantidade que vai ajudar, sim. E eu acho que é um direito de igualdade. Pô, um recebe 70 mil, 80 mil, 90 mil, E a rede feminina, 1.500. Não. Equipara, então, com a TAPS. Deixa eu explicar para vocês. A PAI, A Brás e a Tupã, São as três entidades, Tem os maiores títulos. Até a VCB a rede feminina tem. Que nem o hospital tem. Nós temos SEBAS, Temos Quinesse, CRCE, Nós temos Conselho Regional de Medicina, Nós temos Vigilância Sanitária, Nós temos Estadual, Federal, Municipal, tudo. Vocês têm o que é obrigação. E os outros não têm obrigação. Todos os títulos. Ajudem a gente. Felizmente, a gente já está chegando Ao final do programa. Foi um bate-papo muito descontraído. E produtivo, por sinal, Como o próprio vereador Ribeirão comentou, O papel da TV Câmara é esse, Ajudar, Fazer com que a população tenha conhecimento Dos trabalhos que são desenvolvidos, Em Tupã, Em especial, Aquilo que o Ribeirão abriu o programa falando, Do trabalho excepcional que os voluntários fazem em Tupã. Desde a criança até o idoso, A gente tem pessoas, Entidades, Trabalhando para a nossa população. Então é importante, A gente agradece a presença de vocês aqui. Eu quero agradecer todas as pessoas que contribuem com a gente. Seja no brechó, no telemarketing, Confiem em nós. Nós estamos aqui para isso. Temos um compromisso, Metas e propostas imensas. Para, se não salvarmos vidas, Estarem aliviando dores dos portadores de casa. Muito obrigada. Um abraço para o Ribeirão ter me trazido aqui. Eu quero agradecer vocês em nome da população. Afinal de contas, o vereador representa a população, Mas nem sempre a população sabe desse trabalho. Que outros setores fazem, E vocês fazem esse tão importante, Que é a doença pior que tem. É o que destrói uma família. Tem pessoas aí, tem famílias aí, Que quando tem um doente, Não tem, tem que cuidar, Deixa de trabalhar para cuidar. E se não fosse o trabalho de vocês, Estaria aí, Lógico, seria atendido, Mas não com a qualidade que está sendo, Que isso é muito importante. E quero dizer aqui para a população, Que eu conheço as pessoas que lá estão, Pelo menos a grande maioria. São pessoas sérias. Você pode ajudar, Porque elas não querem nada para elas. Ao contrário, Elas querem ajudar aqueles que mais precisam, Na saúde. O resultado, Você que não sabe, Vai até Santa Casa conhecer o centro de oncologia, Elas estão lá, Pessoas atendendo com carinho, E acima de tudo, Fazendo um trabalho humanizado. Isso é mais importante que tudo. Porque a pessoa que está com esse problema, Precisa de atenção, Precisa de respeito. E é o que elas fazem, Além de dar os bens materiais. Então, Eu tenho que agradecer a vocês, E dizer que, Olha, Muito obrigado por vocês existirem, E se disporem, A trabalhar, Em prol, Desses que mais precisam. Então, Wilson, Muito obrigado a você, Obrigado de dar, E dê um abraço a cada uma, Das quase 50 senhoras, Que lá trabalham. Que é o nosso, Muito obrigado por isso, Tá bom? Muito obrigado. Tá certo, A gente agradece você aí também de casa, Que acompanha a programação da TV Câmara, Um canal a serviço da população. O que nós? O que é o meu, É o do meu. Tchau,